A Agência Municipal do Meio Ambiente vai instalar filtros na rede pluvial de Goiânia para evitar que o lixo levado pela enxurrada chegue até os rios e córregos da cidade. Um desses filtros já foi instalado no Parque Areião. O equipamento é inspirado em tecnologia australiana e construído por técnicos da própria AMA. O sistema de filtragem de resíduos foi instalado na saída da rede pluvial do córrego Areião. O Ecofiltro tem por objetivo evitar que folhas, lixos, garrafas ou sacos plásticos sejam despejados nos rios e córregos da capital, principalmente durante as enxurradas. O Ecofiltro é produzido pela própria Agência Municipal do Meio Ambiente. Ele é feito de material resistente e chapas de metal reciclável, o que deixa o projeto com um custo muito baixo. O sistema de bloqueio de resíduos é limpo sempre que necessário. Isso para evitar que se acumule muito lixo e acabe rasgando a tela. O projeto dos Ecofiltros foi desenvolvido pelo Diretor de Gestão Ambiental da AMA, que se baseou em modelos que já são usados na Austrália. A Diretoria de Gestão Ambiental da AMA fez essa pesquisa, viu que tem um resultado importante. A gente já tinha feito um outro modelo de filtro que vai nas bocas de lobo e esse aqui vai somar uma segunda barreira de segurança. Esse Ecofiltro que foi montado aqui no Parque Areião ainda é o projeto piloto. Esse foi o primeiro a ser montado na capital e já se mostrou eficiente. Em apenas um dia, a quantidade de lixo e de resíduo acumulado aqui chama bastante atenção. A ideia é que nos 16 lagos que existem na capital, o mesmo sistema também seja instalado. Como o projeto piloto está tendo o seu acompanhamento, o seu monitoramento e para que nós possamos expandir ele aí em todas as nossas galerias aí, evitando assim o maior número possível de resíduos que possam chegar nos nossos mananciais. Estou fã dessas iniciativas porque são baratas, criativas e funcionam. E não tem uma chuva forte que arraste o filtro e tudo para dentro da água, né? O melhor seria que a gente tivesse civilidade para não jogar nada na rua, né? Mas, infelizmente...